E aí rapaziada, e aí pessoal, estou chegando aqui em Olho da Água das Flores E cheguei bem na hora da chuva, começou uma chuvinha aqui de leve Graças a Deus já estou chegando aqui Mais uma bela viagem aí, graças a Deus, tudo em paz E agora a gente chegou aqui em Olho da Água E já está dando uma chuvadinha por aqui Um serenazinho aí para melhorar aqui o tempo, né? É isso aí pessoal Olho da Água das Flores Começou a chover e já começou a fazer um frio, um pouquinho de frio aí Quando eu venho aí Nas estradas, né? Aí a gente já senta o friozinho, né? Agora à noite É isso aí A chuvinha aí para Já está este ano aí, olha Foi só um pouquinho só para Pode ser que venha mais, né? É isso aí pessoal Estamos chegando aqui nessa cidadezinha de Olho da Água das Flores Agora estou indo ali para casa Tomar um belo banho e relaxar um pouco E amanhã tem mais Mais um vídeozinho aí Desta cidade Para todos Conhecer Para quem não conhece, né? Conhecer um pouquinho aqui Desta cidadezinha Deixa eu abrir aqui A farmácia que fizeram aqui No centro Uma porção do outro lado Outra farmácia aqui Que falta Para a nossa cidade melhorar A empresas É isso aí galera Mais um vídeozinho aí Para vocês A igreja aí, ó Tem missa hoje E vamos descer por aqui Valeu pessoal Vou ficar por aqui mais uma vez Em breve Eu trago mais dúvidas aí De Olho da Água das Flores Para todos Pessoal que está chegando aí Forte abraço aí De Fabra Laguna Para todos vocês E muito obrigado Por estar dando essa força Para continuar aí Esse trabalho aí Valeu E aí E aí E aí E aí